Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar de como fazer a transição entre o Mercado Livre, entre o Mel e Mais, para o Disney+. Dia 26 de junho, ou seja, daqui a 4 dias que eu estou gravando este vídeo, eu devo postar hoje mesmo. Houve uma mudança, vai haver uma mudança na Disney+, ele vai reajustar, perfeito? Tinha um plano só, tinham dois, né? O Disney+, e o combo Disney+, Star+, dois, dois, tá certo? A Disney resolveu acabar com o Star+, no Brasil, e juntar tudo no Disney+, e reajustou. Vamos lá ver? Aqui, ó, no meu, vamos aqui, ó, assinaturas. Aí tem um plano no Mercado Livre, que eu acredito que seja a imensa maioria de quem assiste Disney+, Star+, que é o Mel e Mais, eu pago 17 reais, ó, 18, vai 17,99, e tenho direito ao Disney+, só que vai mudar agora, porque no Mercado Livre a gente vai pagar o Disney+, Star+, né? O Disney, tem o Disney padrão, o Disney com anúncios e o prêmio, tá? Então, eu vou mudar para o prêmio, porque eu assisto pouquíssimo Disney, apesar de ter reviews de séries, isso aqui, eu uso muito pouco, uso 99% do acesso, meu é do Star+, porque o pessoal sabe, eu sou ciclista, jogo tênis, caminhada, corrida, montar cavalo, gosto de beisebol, de muitos outros esportes, então eu assinei o combo Disney+, Star+, só para assistir Star+, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai cancelar, né? Eu quero cancelar a minha assinatura. A gente precisa primeiro cancelar aqui, porque o que acontece? Não vai fazer diferença eu fazer o acesso da Disney+, pelo Mercado Livre ou diretamente no site, eu quero ver se eu pego um desconto, né? Então, quero cancelar a minha assinatura? Quero. Sim. Olha lá, frete grátis, não consigo comprar nada no Mercado Livre, gente. Não aceito o meu cartão, não aceito o cartão da minha esposa, não aceito o cartão da minha mãe, não consigo comprar nada no Mercado Livre, nada. O Disney+, sem custo, o Deezer, eu não uso porque eu assino o Spotify, eu prefiro, eu acho que é mais fácil. Para as minhas mulheres, né? A minha mãe, a minha irmã e a minha esposa. Prefiro Spotify, Spotify, né? Tá mais, ó. Tem um programa de... Quero cancelar, quero. Saber que é a vinculação... Como usar... Tinha como... Veículo... Acho o preço muito alto. Né? Não uso o benefício do frete. Não uso o desconto. Tá? Sabe? Como ver como não é a minha conta. Já automaticamente. Eu vou cancel. Pronto. O seu instrumento mais... Terá acesso até dia 25... De junho. Certo? Mas não era muito... Muito bem o que eu imaginei. Tá? Então... O que acontece? Como eu tenho acesso até o dia 25 de junho... Para alugar... Para alugar... E criar... Aqui, ó. Porque eu quero... Efetivamente... Vamos ver aqui. Eu quero... Criar a minha conta aqui, ó. Porque eu quero. Porque hoje está 55,90. O combo Disney Plus, Star Plus. Certo? E o que acontece? Vai passar para 62. Eu acho um absurdo não ter... Combo anual. Só tem o... O combo Disney Plus, Star Plus. Só tem... Mensal. Perfeito? Então... Vamos aqui... Vamos... Ué, cadê? Como é que eu... Aqui. Eu clico aqui. E... Do dia 26 que mudar... Eu vou ter que... Criar um outro e-mail. Porque eu cancelei... Mas eu não... Não queria ter acesso. Eu queria perder o acesso já. Porque eu não vou poder. Login. Aqui. Dizendo... Ela foi atualizada o dia 15 de abril. Alguém lê isso aqui? Não, né? Olha lá. Diz que eu tenho uma inscrição... Válida. Né? Olha lá. Eu não vou conseguir. Olha lá. Como? 890... Uau! Isso aqui é anual, né, colega? Então, para eu assinar o... Nossa, gente. Vai custar... 897 anual. Que erro, né, gente? Não é mensal. Jesus. É mesmo? 62 e 90... Vezes 12. 754 e 80. Né? Que vai mudar o plano. É... Quanto é que eu vou pagar? 55. Peraí. Grava esse valor aqui. Ah, não. Peraí. Menos 55 e 90... Vezes 12. Isso. Faz o ponto errado, colega. Então, para você... Eu vou tentar economizar 84 reais. Né? Então, eu não consigo. Então, eu tenho que criar o meu plano com outra conta. Certo? Eu realmente tenho interesse. Então, eu vou ter que criar outra conta. Então, uma dúvida que eu tinha... Eu vou perder o acesso? Não, gente. Eu não vou perder o acesso. Back. Eu queria cancelar o meu plano. Oh, desgraça. Então, eu vou ter que criar o plano com outro e-mail. Certo? Que absurdo. Ah, meu plano é billing. Eu vou ter que descobrir como é que eu cancelo esse plano. Acho que eu vou ter que entrar no e-mail e cancelar o plano para poder fazer. Então, vamos entrar no chat. Então, vamos entrar no chat. Vamos descobrir. E aí, eu continuo esse vídeo. Olá, pessoal. Tudo bem? Então, aqui para quem está fazendo essa semana. Está saindo do Mercado Livre por causa que quer assistir o Star Plus e o Disney Plus. Ah, eu cancelei porque eu pagava R$17,99. Agora, eu vou pagar R$55,90. Que fica mais barato, né? Porque eu não uso nada do Mercado Livre. Então, eu efetivamente... Cancelei. Mas, ok. Eu vou ter dia 25. E dia 26 de junho que eu vou poder cadastrar no Disney Plus. Eu vou pagar o valor cheio. Efetivamente, não me interessa. Está ok? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ser... Eu entrei aqui no Disney Plus. Perfeito. Olha lá. Eu vou gerenciar a minha conta. Eu vou trocar esse e-mail. Eu já fiz essa atualização, tá, pessoal? Então, o que eu fiz? Eu troquei o meu e-mail para antigo arroba conteúdo animal ponto com ponto BR. Mas, eu vou mostrar como é que faz, ó. Cliquei aqui, ó. Eu vou poder aqui. Então, eu vou ver se vai funcionar, ó. Se vai valer este código. Eu vou ter que pegar outro. Eu vou vir aqui. Então, o que eu vou fazer? O que eu já fiz, na verdade. Eu coloquei e escrevi aqui antigo. Salvar e continua. Perfeito? Porque o meu e-mail aqui no Mercado Livre é marco sobre o conteúdo animal. Então, eu estou desvinculando. Porque aí... Eu pensei. Porque eu uso, minha irmã usa, minha esposa usa, minha mãe usa. Então, três casos diferentes. Imagina eu ter que mandar um novo login para todo mundo. Sei lá. Uns seis ou sete celulares. Mais umas... Não, umas cinco. É. Quatro celulares, mais... Umas seis ou sete TVs. Ó, o novo login da Disney Plus. É, sei lá. Disney, roupa, conteúdo animal. A senha é 12345. Gente, não dá, né? Então, eu coloquei antigo aqui e coloquei salva. Tá bom? Não clica aqui logout de todos os seus devices. Mais, eu vim aqui e coloquei cancela. Coloquei save, continue, mas aqui no meu tutorial eu vou cancelar, certo? Aí, o que eu vou fazer? O meu e-mail está cancelado. O Disney Plus eu vou dar logout. Tá? Ó, para pegar aqui, ó. Combo Plus. Que é o que me interessa. Tá? Porque eu sou muito mais... Tem aqui, por enquanto, 26 de junho de 2026. Vamos mudar. Ele vai passar de 55 para 62. Sete com... Meu, vai cair o número de assinantes. Que já não é dos maiores. E aqui, ó. Tem só o... Para quem diz, né? Gente, eu só uso Star Plus. 90%. Eu acho que mais de 90%. Eu uso Star Plus para assistir... Os torneios de tênis. Os torneios de equitação. Os torneios de baseball. Os torneios... Da NBA. Né? As provas de ciclismo. Só Star Plus. Os torneios de... Os torneios de... Eventual. Então, aqui... Me interessa só esse plano aqui. Tá bom? Por que que eu fiz o procedimento de trocar? Porque eu posso vir aqui e colocar... E já coloquei... Marcos no conteúdo animal. Foi imediato, assim. Foi trocar... Deslogar... Deslogar... E logar de novo. Foi imediato. Perfeito? Não precisei esperar alguns minutos... Algumas horas. Nada. E vim aqui e... Coloquei. Vamos colocar... Trocar aqui, ó. Disney. A minha sorte é que eu tenho... Um domínio meu. Conteudo animal.com.br. Mas você pode criar contas no Gmail. Hotmail. Sei lá. Qualquer coisa. Mail. Né? E criar um novo e-mail. Só pra... Aí você vai continuar. Vai escolher umas 100. Mas eu imagino que fosse que Disney. É que eu não posso colocar o Marte. Porque eu já tenho um negócio. Mas você vai colocar... Qual o objetivo? De você não precisar mandar e-mail pras pessoas que... É... Você compartilha o seu plano. Pra não ter que ficar... Quando a pessoa... Porque se você colocar um e-mail novo... Porque a minha ideia é não perder o desconto. Você tem aula no... O meu e-mail vai ter dia 25. Ou seja, eu só vou poder escrever de novo na Disney Plus. Dia 26 com... Com preço novo. Não é o que eu quero. Tá ok? Então... Só por essa... É só essa ideia. Eu troquei pro e-mail. Agora eu posso colocar o meu... Pode colocar o seu e-mail. Que você... Tava usando no meu e-mail. E aí ele vai pedir uma senha. Vai receber... Você vai colocar o seu cartão de... Vai aparecer um formulário. Cartão de crédito. Não sei o que. Tô dando. Você vai lá. Termina o procedimento. Paga. Gente... No mesmo minuto. Você pode... É... Ligar... Sua TV... Vendo o seu aplicativo no celular. Normal. Você coloca o mesmo e-mail e a mesma senha. Foi o que eu fiz. Então eu não tive que ligar pra minha irmã. Não tive que ligar pra minha mãe. Ó... A senha do Disney Plus agora é... O e-mail é... Disney rouba conteúdo animal. Porque eu vou fazer o login nessas... Principalmente na TV é uma desgraça. Ainda mais pra quem não gosta de informática. Pra quem... Né... Pessoas... Sei lá... De humanas... De biólogo. Que não tem uma intimidade assim com... E é chato ficar digitando, escolhendo as letrinhas lá do painel do tecladinho virtual. Ninguém merece. Nem sentiram, pessoal. Não recebi ligação nem da minha mãe, nem da minha irmã. Né... Eu só fiz e... Ó... Fica fora da Disney... Vocês estão usando o Disney Plus ou... Ou Star Plus? Eu vou fazer uma alteração aqui. Não usa, tá bom? Uma hora, tá bom? Ou até eu te ligar. Meu, gente. Demorou cinco minutos. Eu já mandei, ó... Pode usar normal, tá bem? Não precisa ir na casa delas... Alterar TV... Alterar celular... Mandar... Né... Né... Super funcionou. Perfeito. Eu espero que essa dica... Ajude a vocês... A não ter que ficar... E... Aproveitando o valor... Antigo... E sem ficar logando... Logando com o novo... Com o novo login... Né... Que é bem chato... É isso aí, pessoal... Até o próximo vídeo... Fui... Então... Voltando, pessoal... Eu fiz alteração lá no... Meli Mais... Como eu mostrei... Eu cancelei... Só que é dia 25... Que termina o meu plano... O que acontece... Eu não ia conseguir aproveitar... O desconto aí... De sete reais... Né... Por um tempo... No Combo Plus... Então... O que que eu fiz... Eu alterei o e-mail... Eu vim aqui na Disney Plus... E alterei o meu e-mail... Tá... Eu vim aqui... Ó... Tô no Disney Plus... Eu venho aqui... No... Conta... Né... E... Fiz aqui... Gerenciar com o meu... My Disney... Eu posso clicar aqui... Eu alterei... Cliquei aqui... Clico aqui... Recebo em... Esses seis números aqui... Perfeito... Dei no Continua... Eu troquei... Eu coloquei... Antigo... Arroba... Conteúdo... Animal.com.br O que aconteceu... Eu simplesmente... Isso virou a minha conta... Por quê? Porque eu tenho vários... Várias TVs... Todos os computadores... Conectados nessa minha conta... Marcos Robo Conteúdo Animal... Então... Quando eu troquei para o antigo... Vim aqui... Cliquei no número... Cliquei no Continuo... Coloquei... Você pode colocar qualquer outro e-mail... Tá... Porque ele vai... Simplesmente deixar... Desistir... Já que eu tirei do... Cancelei o meu... Cancelei o meu e-mail... Mas mantenho o meu acesso... O que eu fiz? Eu vim aqui... Eu vou cancelar... O que eu fiz? Eu dei o logout... E aí eu... Coloquei o meu e-mail... Marcos Robo Conteúdo Animal... .com.br E assim eu criei o meu e-mail... Eu dei o logout... Certo? Aqui ó... Get Combo Offer... Né? Que é o que me interessa... Porque me interessa... O Star Plus... O Disney Plus... Eu assisto... Eu assisto... Né? Mas como eu... Pra evitar que eu tenha que... Quando for acessar um... Um computador... Ou uma TV... Que tenha minha conta Marcos... O Conteúdo Animal... Eu... Preferi vir aqui e... E cliquei... E imediatamente... Eu consegui criar minha conta Marcos Robo Conteúdo Animal... De novo... Com a mesma senha... Tá? E fui testar aí... Fiz todo lá o pagamento... E tudo... Infelizmente não tem... Gente... Eu acho um absurdo... Não ter plano anual... Um absurdo... Tá? Estão dizendo que é porque o Star Plus vai... Acabar... Por isso que o... Plano anual... Ele foi... Descontinuado... Provavelmente no dia 26... Ou no dia... Ou a partir do dia 26... Eu vou poder trocar... O meu plano... Mensal... Pelo anual... Tá? Vamos ver... Vamos fazer isso aí... Tomara que eu consiga fazer esse vídeo... Que eles disponibilizem... O plano... Anual... Porque você... O Combo Plus vai ser... Vai ser... Migrado pro... Disney Premium... E aí... Deve ter um plano anual... E é o que eu pretendo fazer semana que vem... Se tudo der certo... Se a Disney... Efetivamente... Disponibilizar essa opção... Que eu acho que vai, né? E aí eu não precisei deslogar... De todas as TVs... De celulares... E etc... E consegui aproveitar... Gente... Então muda o seu e-mail... Porque... Você não vai conseguir... Se... Não acabar no dia que você cancelar... Ou seja... Hoje... Ou até o dia 25... Se não terminar... Naquele dia... Você vai ter que pagar os... Valores novos... Você não vai pagar 55,90... Você vai pagar 62... Se não tiver o plano anual... Você vai pagar 7 reais a mais... Não... 7 reais por ano... Você vai dar 84 reais... A mais por ano... É... Mais de uma mensalidade a mais... E quando eu fizer o plano... Trocar o plano pro anual... Aí vai ficar... Vai ter um desconto... Ainda maior... Vamos ver, né? Bom, pessoal... Aqui, ó... É isso... Vamos fazer o login aqui... Né? Gente, não sei senha nenhuma... É tudo gerenciado pelo Google Password... Quer dizer, a maioria, né? Ah lá, funcionando... Top demais... O que eu posso dizer é que ele vai pedir pra você... Ah, faça... Vamos mostrar aqui os meus e-mails, ó... Olha lá... One Time Passcode, aqui, ó... Só que só vale pros... Próximos... 15 minutos... 10 minutos... Eu já recebi a 4... Eu não vou postar esse vídeo... Hoje à tarde... Né? São 10 horas da manhã... Hoje à tarde... Né? Né? Ah... Welcome to Disney... Né? Você tem que fazer com que o seu rating seja maior... E você não cria PIN, tá? É a minha sugestão... Não crie PIN... Perfeito... Ela foi atualizada pra 18 mais, né? Pra poder ver... Basicamente pra ver os... Filmes da Disney... Né? Aqui... Disney... Anexamos... Aqui... Olha... Tem... Né? Tem a nota fiscal... Tá... Pá... Não me interessa muito... Olha lá... Welcome to Disney... Disney... Well... Welcome to My Disney... Então tá... Não apareceu o e-mail do antigo... Olha lá... Tá tudo certo... Olha lá... Por um mês... Pá... Pá... Vai terminar no dia... 22... Olha lá... No dia 26... Olha... Sua conta será... Ligada para o Disney Plus Premium... Onde você vai ter... Tudo que tiver... No Star Plus... Basicamente não muda... Olha lá... Depois do dia 26 de julho... Você vai pagar o Disney Standard... Até... Janeiro de 2005... E depois disso... Premise Effect... É... Eu pretendo... Antes do dia 26 de julho... Trocar o plano para... Anual... Né? Bom pessoal... É isso... Auto Renew... Até ser cancelado... Combo Plus... Gente... É isso... E vou continuar com o meu... Com os conteúdos... Né? Do Star Plus... No Disney Plus... Meu... Isso aqui é um tiro no pé gigante... Aumentar preço hoje no Brasil... Meu... A queda de assinantes da Disney vai ser imensa... Eu tenho... Absoluta certeza... Tá? Eu estou vendo influencers... Né? Que falam de streaming... Falando que vão cancelar... Os caras que vivem disso... Imagine que... Por exemplo... Eu pagava R$17,99... Eu vou pagar R$55... Daqui a pouco eu vou pagar... Se eu não fosse daqui... Quatro... Cinco daqui... Se eu... Sei lá... Não me informasse... Eu ia pagar R$62... É... 300% de reajuste... Gente... É uma doideira... Triplicar... Tô fora... Gente... Corre, tá? Até dia 25... Se o seu plano do Meli Mais for... Depois do dia 25... Acesso... Troca o e-mail no Disney Plus... Logo em seguida... Cria sua conta com o e-mail antigo... E aí você não tem que... Deslogar a TV... Não precisa deslogar nada... Aplicativo... Nada... Para aproveitar o desconto... Né... É... Pessoal... Tá difícil... Tá bem complicado... É isso... Valeu... Fui... Muito obrigado por assistir a mais uma produção do conteúdo animal.com.br... Espero que seu... Que esse vídeo tenha sido útil... Tenha resolvido seu problema... Tenha mostrado um lugar bonito... Ou todos os assuntos que eu falo no meu canal... Então aproveita aqui ó... Se inscreve aqui... Clicar no botãozinho do se inscreva... Para se inscrever no canal... Você pode vir aqui... Clicar aqui no nomezinho ó... E verificar todos os nossos vídeos... Perfeito... Pode vir aqui nas playlists... Se você... Que vai ter uma playlist sobre esse assunto que você viu nesse vídeo... Então aqui ó... Você pode... Clicar e assistir... Novos vídeos... Se... Você gostou do nosso conteúdo... Dê um like... Compartilhe... Comente... CCC... Nós temos aqui embaixo... O nosso Pix... Se realmente o nosso conteúdo te ajudou... Você pode nos ajudar... A continuar ajudando mais pessoas... Temos o clube de membros... Então... O clube de membros é... Se você quiser... Ó... Já tem... 150 vídeos mais ou menos... Antecipados... Então aqui ó... Se você quer ter acesso aos vídeos antecipados... Os planos... Clica aqui no... Seja membro... E aí você vai poder... Verificar quais são os nossos planos... Compartilhe com os amigos... Que podem se interessar por esse assunto... Ficou alguma dúvida... Sugestão... Deixa aqui embaixo... E nós temos uma empresa de hospedagem de websites... Se você tem um site... Quer ter um site... Ou tem algum... Familiar... Amigo... Que está procurando algum lugar... Para desenvolver o site... Ou hospedar... Que já... Os sites que já existem né... Conteudoanimal.com.br... Barra sites... Esse aqui é o preço de 2024... Então... Confere aqui se teve alguma atualização... É isso... Muito obrigado... E até o próximo vídeo... Que a gente tem vídeo todos os dias de manhã... E à tarde... Fora live... Shorts... E... Vídeos... Extras... Tá ok... Muito obrigado... E até o próximo vídeo... Fui...